Olá, pessoas! A concessionária da ponte Rio Niterói planeja introduzir um inovador sistema de pagamento automático de pedágio chamado FreeFlow a partir de outubro, com o objetivo de aprimorar a fluidez do tráfego na região. Com esta tecnologia avançada, o pagamento do pedágio será realizado de forma automática através da leitura da placa do veículo, associada a uma etiqueta instalada no mesmo, eliminando a necessidade de cabines e cancelas. O projeto recebeu aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e visa a avaliação da eficiência operacional deste método de pagamento específico no contexto da ponte Rio Niterói. É importante destacar que, neste momento, não há planos para a eliminação da praça de pedágio existente. Durante o período de testes, os usuários não devem enfrentar mudanças significativas. Este sistema FreeFlow já está em funcionamento desde março na rodovia Rio Santos, com pontos de implementação em Mangaratiba, Itaguaí e Paraty. Nesses locais, foram instaladas câmeras e sensores em pórticos ao longo da estrada, permitindo a identificação automática das placas dos veículos, assim como a categorização dos tipos de veículos em trânsito.